Música Desde que ele se candidatou da última vez que eu tinha certeza que ele não era capaz de ser presidente do Brasil nem de qualquer país democrático porque ele não é um democrata Estamos a poucos minutos no fim da eleição Esperamos que a gente seja vitorioso e festejar e retomar o país A necessidade da mudança é muito importante no Brasil Mas a vitória do Brasil hoje vai ser uma vitória não só do Brasil mas da América Latina num todo Estamos aqui na expectativa Música 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 E espero e torço para que ele vá para um segundo mandato, do qual, sem dúvida nenhuma, o Brasil ficará mais seguro, mais organizado, com o desenvolvimento das atividades, com uma segurança jurídica melhor, uma forma liberal de atuar na economia e, sem dúvida nenhuma, acho que vai ser um sucesso. A burguesia, como classe, nos deu cinco golpes de Estado, sem utilizar nenhum tanque. O primeiro golpe de Estado foi em 2016, quando deixou o governo a presidente Dilma, sem que houvesse nenhum motivo. Mas a burguesia precisava recuperar o governo para ter controle absoluto dos recursos públicos. Depois, sostenieron um governo corrupto, de merda, que foi o governo Temer, cujo papel foi únicamente cambiar os direitos sociais. Cambiou a lei laboral, cambiou a lei dos direitos previdenciários e impusou uma lei que não permite que o governo amplie os gastos sociais por 20 anos. Eles deram o terceiro golpe na prisão de Lula, primeiro encarcelam e depois vão buscar os argumentos. O tipo teve que ficar 581 dias na casa. E o último golpe que a burguesia nos deu foi em 2018, quando, frente à possibilidade de atar de guardar as eleições, a burguesia nos deu o golpe ao financiar e mobilizar todo o seu poder econômico e elegir Bolsonaro. Para nós, terminar estas eleições de primeira volta é também uma questão de segurança. O risco segue crescendo, a violência segue crescendo. Temos companheiros e companheiros ameaçados. Temos gente que já foi morta neste processo eleitoral. E as ameaças estão crescendo todo o tempo. E não vem só de apoioadores de Bolsonaro, mas também de forças estatais. Como recentemente ocorreu com Guilherme Gouros, nosso candidato a deputado federal, teve que sufrer um intento de detenção ilegal por a Polícia Militar de São Paulo, na Avenida Paulista. O intento de golpe é a segunda ameaça, por suposto, que temos que falar. Não creemos, nos partidos neste contra a visão, que este golpe vai vir, ou poderia vir vir, das forças militares do Ejército. Mas as policias militares, como já han demonstrado alguns estados, não estão sob controle dos governadores, e não sabemos como se vão aportar no caso de que há ruídos, de que há intentos de dispersão ou de contestação do resultado eleitoral. Então, ganhar na primeira volta é também garantir que este processo vai ser a enfecer e vamos reunir na humanidade mínima para seguir as luchas sociais. A gente vai ver com 0,2% da população em São Paulo, na região de Rio, no Brasil, no Brasil, aparece uma segunda colocação nas pesquisas, isso a gente também vai ficar de olho na disputa pelos governos estaduais. E aí vamos abrir aqui para comparar a ruas da região norte do país com o Bolsonaro, nesse instante aparecendo para a gente comparar já já, o Bolsonaro. Eu acho que Lula está fadado a ser esquecido ou ficar como um símbolo da esquerda e não deu certo. Foi preso, ele disse que ele foi absolvido Não, ele não foi absolvido de nenhum crime Disseram que não pode ser julgado em Curitiba No Paraná e tinha que ser julgado em Brasília Então por um juiz do STF mudou isso aí E aí suspendeu todas as condenações dele Não absolveu, suspendeu para começar a ser julgado em Brasília Porém, ele pela idade e tudo Vários processos vão caducando Que pela idade vão se eliminando É a única coisa, mas continua sendo o mesmo corrupto condenado Há uma possibilidade de que Bolsonaro desconozca o resultado eleitoral Porque teria uma gravedade, agravaria ainda mais a situação Ayer o Congresso dos Estados Unidos Diz uma moção concreta de descalificar isso Como vê esse escenário, a partir do domingo Se Bolsonaro concretar essa amenação? Bolsonaro vai concretar essa amenação Não há possibilidade de que não o faça Em Brasília é simplesmente impensável que quando Lula ganhe as eleições Se a primeira volta, se a segunda volta Que Bolsonaro chegue na televisão e diga Eu quero aqui congratular a Lula As eleições foram limpas, vamos começar um governo de transição É impensável, impensável Bolsonaro está fora da gramática da democracia Por isso, ele vai negar o resultado eleitoral em uma festa de rotação Essa não é mais uma questão, a questão é outra A questão é o quanto isolado ele estará em esta iniciativa Todo nosso esforço é isolá-lo cada vez mais Quem liga, bom, não concordo, houve fraude e tudo isso Bom, se está só, isolado Quem liga em sua casa, que liga, que liga, que procura terapia, que faça o que quiser Porque não concorda com os resultados Mas a questão é que eu não acredito, e poucas pessoas no Brasil não creem Que as Forças Armadas vão embarcar em uma aventura de bolsonaristas Isso é muito, muito improbável Por mais que haja setores bolsonaristas em as Forças Armadas O judiciário vai garantir o resultado das eleições O legislativo também vai garantir o resultado das eleições A prensa, os formadores de opinião vão, por certo, respeitar o resultado das eleições E é a convicção da maioria do povo brasileiro Onde está o risco? Eu não creio que o risco seja um golpe em sentido tradicional Que as Forças Armadas vão na rua e tudo isso Eu creio que o risco é um escenário estilo capitolio De violência política Generada por grupos bolsonaristas armados Porque o que fez Bolsonaro esses quatro anos? A formar uma espécie de milícia política privada Com os clubes de tiro, que se chama cá Então, ele fez decretos que, generalizado, enviou muito o direito a posse de armas Então, muita gente comprou armas E grupos bolsonaristas, fanáticos, estão em esses clubes de tiro E têm armas, algumas armas pesadas Então, o risco é, acções coordenadas desses grupos Para criar uma situação de caos e violência O que estamos fazendo e o que encaramos que é a forma de lidar com este risco Primeiro, ter um frente democrático amplíssimo deste lado Que o condenem Segundo, este frente democrático Fazer uma chamada, uma convocada a as forças de segurança do Estado Para que coibam e refrimam qualquer tentativa desta natureza E terceiro, fazer uma grande mobilização de caos e democrática Talvez na próxima semana Para respeito da vontade popular nas eleições Ayer se tornou público por a prensa Um documento do partido de Bolsonaro Já antecipando alegções críticas ao sistema eleitoral Supostamente técnicas Se tornou público ayer um documento Por tanto, não há ninguém na política brasileira Que acredita que Bolsonaro vai reconhecer seu derrota Não há ninguém Isso não é uma informação especial Isso é uma informação pública e uma percepção geral E se vai ao segundo turno? Não é pior a amenaza? No sentido de que são três semanas mais? Por que a segunda volta é o pior cenário? Primeiro, porque são um mês mais Um mês mais De 2 de outubro a 30 de outubro Um mês mais Em últimas semanas Já tivemos episódios de assassinatos políticos Em esta semana em Ceará Em outra semana em Mato Grosso Antes em Paraná De pessoas que foram mortas Porque criticavam a Bolsonaro E defendiam a Lula Imagínate Na segunda volta polarizada O que pode acontecer? E a segunda parte é a seguinte Em este ponto de aislar Bolsonaro Em sua negação de resultado eleitoral É mais fácil Aislarlo na primeira volta Do que é na segunda volta Por que? Porque na primeira volta Se eligen também 513 deputados E 27 senadores Então, se Bolsonaro diz Houve fraude Então, houve fraude Não só em sua decisão De 503 deputados Mismo os deputados mais próximos De Bolsonaro Que eventualmente Van a se elegir Van a dizer Não, para mim não foi fraude Eu fui eleito Então, ele se queda Mais isolado E tentar E legitimar As eleições Em primeira volta Começou na sete anos Começou na sete anos Você poderia perguntar Como é que nós aumentamos O salário Em 1.77% No período que eu sou Pida da República Você poderia perguntar Por que Que nós fizemos Reforma Agrária E colocamos 52 milhões De hectares De terra À disposição Do assentamento De 70 mil famílias Por que Que nós queremos Nos pregamos De inclusão social Que você cansou De eludiar Quando você partiu A gente está 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 Pessoal Eu estou na rua Hoje Hoje é o dia histórico Para a Soutoana do Brasil É a primeira vez Eu vou nascer Vocês estão Relatando ali Viu Amanhã Está aqui Meio E nos 13 Amanhã Há uma decisão Que terá repercussões Por muitos anos Não serão apenas Por quatro anos Nós estamos decidindo Qual regime político Nós queremos Para o nosso país Amanhã Nós estamos disputando Uma visão de mundo Qual regime político Nós queremos Para o Brasil A partir de amanhã Eu acho que Para nós Que estamos aqui Mas sobretudo Para mim É um dia muito especial Nós conseguimos Juntar dez partidos Em torno Da nossa candidatura Conseguimos juntar Todas as centrais Sindicais Pela primeira vez Na história Nas minhas campanhas Nós conseguimos Juntar Quase que a totalidade Do movimento social Organizado E eu tenho certeza Que nós vamos Ganhar as eleições Se vocês quiserem votar Ainda tem tempo De decidirem E eu penso Que eu e o Alckmin Temos condições De recuperar esse país O país Recuperar-se Enquanto instituições O país Precisa se recuperar Diante do mundo E o Brasil Precisa pedir perdão A 215 milhões De brasileiros Pelo descaso Que foi cometido Contra esse país E contra o povo brasileiro Nesses últimos quatro anos Caso o senhor vá Para o segundo turno Amanhã Quais estratégias O senhor já está pensando O senhor vai conversar Por exemplo Com a senhora Tebet Que tem se mostrado Se mostrou alinhado Para o senhor Ali no último debate Aparentemente Olha, o segundo turno É outra eleição Não tem nada comparado Ao primeiro turno Você vai procurar As forças políticas Que foram derrotadas Para conversar Se você não consegue Conversar com quem perdeu Porque não quer conversar Você vai conversar Com o partido Você vai conversar Com eleitores E nós estaremos Dispostos a conversar Com quem for necessário Conversar Porque nessas horas Em que o que está em jogo É o interesse De melhorar a vida Do povo brasileiro A gente não tem que ficar Com o melindre De conversar Com quem quer que seja O nosso barco É que nem a arca de Noé Basta querer viver Para entrar lá dentro Que nós iremos salvar todo mundo A gente não tem que ficar É o interesse É o interesse Existe Hora 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 Aplausos 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 O que é isso? Amém. Nós vencemos a mentira no dia de hoje, estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos, então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia te vê depois. É consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também, que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. Até mesmo te mostrando aqui melhor a Argentina, o Chile, Colômbia, a Venezuela. Eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições, quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. Isso para nós é apenas uma prorrogação. Quatro anos atrás, eu era tido como se fosse um ser humano jogado fora da política. Para a desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para fazer campanha. Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição que eu disputei foi no segundo turno. Todas. O dia 30 está muito perto. Um beijo no coração de vocês e até Avenida Paulista, quem quiser ir até lá. Legenda Adriana Zanotto